Hoje, com a nossa prece de abertura, rodando a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais dessa casa, assiste ao seu amparo para as nossas atividades da noite de hoje. Você comina a Jesus, inspira a nossa esposa e boa, que suas palavras nos tragam o sonho, o esclarecimento e o fortalecimento da nossa fé. Que tudo aqui, Jesus, fale do teu reino de amor e de caridade. E que todos nós, que aqui estamos, possamos confiar na providência divina, na certeza de que nossas necessidades são reconhecidas. E pedimos assim as bênçãos que necessitamos para o nosso prosseguimento nessa jornada divina, e que assim seja. Então, vamos dar essa valência para fazer a nossa exposição de hoje de compromisso com Jesus. Então, meus queridos amigos, o texto que eu tive no tempo aqui na noite, como eu disse com Jesus, me levou a muitas inflexões, a muitas leituras, porque eu lia, lia, e em nenhum momento, assim, me sentia preparada para falar. Mas a internet tem muita riqueza no meio. E foi através da fala da nossa expositora espírita, de Santa Borda, que eu consegui começar a pensar no que seria esse nosso compromisso com Jesus, através de uma história. Antes, eu gostaria de esclarecer que as obras mediúnicas, como pontos e contos, que é escrito por o irmão X, que vem a ser perto de Campos, através da psicografia de Chintia Pé, que é, eles têm um plano espiritual, uma, digamos assim, bibliotecas, lugares onde estão arquivados todas as passagens de Jesus, assim como seus diálogos com os discípulos, com as pessoas que o procuravam. Então, esses espíritos, nessas bibliotecas, têm acesso e depois, eles, por uma bondade, por uma generosidade, através da mediunidade de Chico, de Divaldo, de Ivone Pereira e tantos outros, nos relatam esses fatos que aconteceram. E hoje, eu vou refletar, justamente, o encontro de Jesus. Mas esse encontro, ele me fez pensar muito. Porque ele, Jesus recebe um jovem, de nome Efraim, e que, no começo, eu achei, ah, vai ser alguém que Jesus vai, de alguma maneira, fazer despertar. Mas, não. Porque a verdade é que muitos se encontraram com Jesus, mas nem todos estavam preparados e com o coração aberto para receber a sua mensagem. E o jovem Efraim era assim, um guerreiro judeu. Ele sabia, porque o comentário à época é que havia um Messias, um homem que havia transformado a água em vinho, num casamento em Tavá. Este mesmo homem havia curado inúmeros de prós, os paralíticos, e essa fama se espalhava. E o Efraim pensou, então, este deve ser o príncipe que nós, os israelitas, estamos aguardando. Aquilo que vai nos libertar da dominação humana. É claro que ele faz esses milagres, mas, no íntimo, ele aberta. E, Efraim, muito pegado ainda, a matéria, vai procurar Jesus. Mas, sempre pensando em uma aproximação profetosa, onde ele e Efraim pudesse lucrar com esse sucesso de Jesus, lucrar de forma material, mas também, se houvesse uma reorganização deste reino, ele poderia até ficar com algum cargo importante, ou, quem sabe, receber as sobras desta guerra. Imaginando que Jesus iria comandar um exército de saíritas contra os romanos. Acontece que Jesus estava em Jerusalém. Há poucos dias, tinha sido recebido, com palmas, aquelas folhas pelo chão, em reconhecimento a todo o bem, a todos os milagres que havia. E Efraim vai procurar Jesus. E chega, cheio de energia, de idealismo, e se apresenta a Jesus, dizendo assim, Mestre, eu sei que tu és o Messias, pois teu vejo me apresentar a ti, porque quero estar do teu lado, perto do teu coração, ser um discípulo teu próximo. Jesus escuta, com calma, observa aquele ar efusivo de verminho, mas, através do olhar, sonda as entranhas do que havia no pensamento naquele jovem. E aí Jesus pergunta assim, que pra ele? Eu tenho muitos seguidores, alguns de longe, e outros de perto. Qual é a posição que tu desejas? E Efraim, sem piscar os olhos, de perto, Mestre? Claro, quer dizer teu discípulo, mas pão-se. E Jesus segue, Efraim, o aprendiz de longe, ele pode crer e descreer, conhecendo a verdade e esquecendo. Mas o discípulo de perto irá sempre, Efraim, procurar vivenciá-la, permanecer dia e noite, com a festa, e se dão. E Efraim, o meu aqui, continua, Jesus segue, o seguidor de longe, Efraim, vai entreter-se nos obstáculos com que ele rouba uma atenção, mas o companheiro de perto viverá vigilante. Efraim começa a demonstrar algum descontentamento, tratamento e, enfim, nada perceptível. Jesus fala aqui, o seguidor de longe tem liberdade de buscar honrarias, reconhecimento, prazeres, com vagas esperanças no reino de Deus. mas o seguidor de perto, mas o seguidor de perto, esse Efraim esforça-se no serviço do bem, mesmo que ele exija sacrifício. O de longe, pode encolherizar-se, ferir, mas o discípulo de perto, aprenderá com os anos, a ter paciência, e que mal terá, para compreender, ajudar, os seus irmãos, nas suas fragilidades. O meu seguidor de longe, alegará dificuldades, para concentrar-se na oração, vai de sono, fadiga, mas o que me segue, a caminhada de perto, não sentirá, nem cansaço, e fará sem, vigia comigo. O de longe, se demorará, e fará as corridas, o quanto desejo, encantado nas ilusões, mas o seguidor de perto, seguirá sempre comigo, mesmo com os pequenos espinhosos. Efraim, nessa altura, já estava de olho bagado, já estava repensando, mas Jesus segue. O seguidor de longe, sempre preocupado, e possuir, mas o diverso, Efraim, encontrará prazer, de dar, sempre com o peça. O de longe, encontrará alegria, somente na prosperidade material, mas aquele que nos segue, vai descobrir, a divina lição, no sofrimento. o de longe, o de longe, padecerá de muitos megrindres, o de perto, aprenderá a perdoar, e a recomeçar, o esforço, no perigo, quantas vezes, forem necessários. O de longe, não cooperará, se não tiver, honrarias, mas o de perto, servirá com humildade, obscura, e feliz. E por fim, Jesus termina, a fala dizendo, O servidor de longe, Efraim, adiará, os seus testemunhos, de fé e de amor, mas aquele que nos segue, de perto, aceitará, os desafios, os sofrimentos, em qualquer momento, com resignação, e amor. Bom, a essas alturas, Efraim, já não sabia mais, o que pensar. Mas Jesus, segue e pergunta, E aí, Efraim, faz o que reprimir? E o Efraim, como aquele tipo, malandro, que é lucrado, diz assim, Não, mestre, as suas lições, me deslumbraram, foi essa a palavra do Efraim, me deslumbraram, fiquei encantado, com Deus, e os entendimentos. Eu vou fazer assim, eu vou ali no tempo, e daqui a uma hora, eu volto. E assim, Efraim foi, e nunca mais voltou. Acontece, meus irmãos, que Efraim, representa muito, do que nós mesmos somos. aqueles que dizemos todos os dias que amamos Jesus, mas que na primeira dificuldade, fugimos ao compromisso, fugimos ao trabalho, ao serviço, com as desculpas mais superficiais. mas quando a dor bate, a nossa porta, é a Jesus que recorremos. E Efraim era assim, sim, glória, como Humberto de Campos, nos relata, até, ele se aproximou de Jesus, por interesses materiais, porque queria lucrar alguma coisa, com aquela amizade. mas Jesus, não diz não, mas questiona, e ele tem nos questionado, todos os dias. Nos pergunta, a cada momento, como estamos vivendo, o que estamos fazendo, da nossa existência, que tempo estamos nos dedicando, a nos conhecermos, a descobrir aquelas imperfeições, mais escondidinhas que temos, e ao mesmo tempo, nos falando, é impossível nos transformarmos. Porque a vontade, como nos explica Leão Deli, é uma das potências da alma, é uma das forças mais poderosas, que Deus colocou dentro de nós. Mas, tem um detalhe, nós, direcionamos, a vontade, para onde? Que servos. Então, poderíamos ter, um grande desejo, de ser rejeitado de Jesus, mesmo calhento, mas como disse Jesus, levantando, e seguindo em frente, porque esse é o papel do discípulo de terra. Mas, é preciso também, cultivarmos no coração, o respeito, a solidariedade, e a tolerância. E, em tempos difíceis, como o que vivemos, onde as falácias, se propagam pelos meios de comunicação, onde a violência, se atribui, a única forma, de transformar o mundo, é preciso, que paremos, e nos pergunfemos. É assim, que eu desejo, seguir a Jesus? É assim, que eu desejo, ver um compromisso, íntimo, por que esse compromisso nosso, com Jesus? A gente não fica espalhando, nem dizendo, ele está no nosso coração, mas a gente sabe, e até porque reconhecemos muito, das nossas fragilidades, a gente silencia, mas no trabalho diário, ele está sempre presente, na nossa mente, e no coração. O que eu posso fazer hoje? Onde eu posso contribuir, para a minha melhora, e para a melhor dos meus irmãos? Agora, aqueles, os fanáticos, os intolerantes, os violentos, não, não, esses podem até falar, que desejam seguir Jesus, mas, eles deturparam, ou deturpou Efraim, a chegada do Cristo, não entenderam, a sua mensagem, e tentam adaptar, o Evangelho, as suas prioridades, as suas necessidades, ao seu jeito, de enxergar a vida. Então, é preciso sim, que aqueles que não, e principalmente, que lembremos, como Jesus, toca o nosso coração. Não é através, de positivos, e esses dias, uma amiga contava, que no Youtube, existe, através da inteligência artificial, um Jesus, falando, e cobrando, das pessoas, que cliquem, naqueles sites, que se não cliquem, aquele Jesus falando, aquela imagem, como se fosse Jesus, vai acontecer, muitas desgraças, na sua vida. Fiquei esperançada, nunca me apareceu, esse videozinho, esse Jesus falando, e cobrando, mas, na mesma hora, que me contaram, esse episódio, eu disse assim, mas eu não acredito, que isso possa ser, de Deus, que isso venha, de alguém sério, de alguém cristão, de alguém comprometido, porque, quando Jesus, achou, que Paulo de Tarso, já estava indo, além, da sua crueldade, Jesus, aparece nele, as portas, de Damasco, de forma luminosa, limpada, de luz, de magnetismo, em nenhum momento, repreende, mas pergunta, por que ele percebe-se? E essa pergunta, toca tanto, Paulo, que ele se desmonta, porque ele cai em cima, porque ele percebe, que para seguir Jesus, não é pelo impositivo, é pelo amor. então, vejam, meus amigos, meus irmãos, Jesus, jamais, vai falar, de ligança, ou vai, promover, bens materiais, ou qualquer coisa, desse gênero, Jesus, cura, o nosso coração, cura, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, conversando, conversando, permitindo, que a gente, se analise, todos os dias, comparando, as nossas atitudes, com aquilo, que muitos outros, que o seu gênero, fizeram, Paulo de Tarso, levantou-se, e perguntou-lhe Jesus, o que é isso que faz? E foi-se recolher, pela ajuda, de dois, homens, que estavam, numa estalagem, e lá, ficou, por treze dias, cego, materialmente, mas o coração, crescendo, lembrando, de todas as passagens, de todo o bem, que ele viu, que os servidores, aqueles homens, comprometidos com Jesus, faziam, na casa do caminho, e nesse processo, dessa solidão, dessa cegueira, material, é que Paulo, toma, a decisão, definitiva, o compromisso, em seguir Jesus, mas nós temos, outros, personagens, que tiveram, a oportunidade, de estar, como mestre, de ouvir, as suas lições, mas, no fundo do coração, cultivavam, sentimentos, de desconfiança, de poder, material, na terra, fizeram, arrochados, com fariseus, como o caso, de Judas Iscariotes, conviveu, com Cristo, ouviu, as suas lições, mas, aquele encantamento, pelo poder, pela riqueza, fez, com que os fariseus, facilmente, o enganasse, prometendo, trinta moedas, se indicasse, quem era o mestre, mas, quem disse, diziam, a Judas, que ele não se preocupasse, que depois, que o brigasse, o mestre, ele dizia, que o prendia, conheceu, fechada, Jesus, governar, e formar, um estado, para roubar, Deus, com ele, Jesus, todos sabemos, foi um carinho, mas, não teve, de volta, e Judas, quando se deu, conta, da escolha, que havia, feito, não conseguiu, se perdoar, foi até, uma figueira, e sim, mas, não é o ponto, chave, desta história, porque, Jesus, continua, e mesmo, com o sacrifício, na cruz, pede a um anjo, que é o ar, acompanhe, num momento, especial, para, resgatar, Judas, naquele lugar, terrível, onde a culpa, o ave, levado, então, vejam, meus amigos, é preciso, que, para seguir, Jesus, a gente, sinta, esse amor, incondicional, que ele tem, em Deus, da mamãe, míseros, pecadores, mas, que, com algum, despertamento, já, desejamos, seguindo, podia, nos, citar, outros, exemplos, de Maria, Madalena, que, mesmo, tendo, uma vida, de oxúria, mesmo, sendo, obsidiada, por sete espíritos, inferiores, e, tendo, uma sede enorme, de amor, ao conversar, com um mestre, que lhe estende, fraternas mãos, não, regateia, e, passa, sem, pequeno, mas, se a decisão, é nossa, ninguém, pode, tomar uma decisão, que não saia do coração, e, a pergunta, que, todos os dias, devemos nos fazer, que escolhas, eu farei hoje, as que vão me aproximar, de Jesus, na minha caminhada, ou, as que vão, me levar, para os descaminhos, para os desfiladeiros, do sofrimento, onde, mais dia, menos dia, terão que acertar, sim, mas, vamos, para pensar, que as lições, que, os cristãos, nós, que estamos trazendo, são, lições, ou, ou, dentifotente, jamais, a gente, tem que lembrar, de uma máquina fotográfica, que tirou, uma foto nossa, há 20 anos, e hoje, tiramos uma foto, estamos, completamente, diferentes, porque, esses anos, de caminhada, nos, transformaram, mas, para o bem, ou para o mal, conforme, as nossas escolhas, então, meus irmãos, é muito importante, que fiquemos atentos, para, realmente, assumirmos, um compromisso, de forma, livre, espontânea, com o reconhecimento, de alguém, tão bom, que só fez o bem, e entender, de uma vez, por todas, que os ensinos, de Jesus, nos conduzem, a perfeitividade, a perfeição, relativa, e parar, de nos encarnarmos, porque, eu escuto, ah, não, mas isso aí, não tem o que Jesus, você é aqui, mas hoje não, ah, mas, você é aqui, mas, nós, cada um, tem um tempo, cada um, tem as suas, experiências, mas, que antes, de confiar, como, na, mensagem anterior, que foi lida, entre os estudantes, em confiar, em qualquer, cristão, que a gente, confie, primeiro, em Cristo, eu, todos nós, aqui, podemos nos enganar, Jesus, nos enganou, ele era perfeito, ele era, luz, ele já havia, concluído, o processo evolutivo, por isso, ele era, ele é, e era, Cristo, e está, até hoje, zelando por nós, cuidando do nosso planeta, mas, permitindo, que todos nós, a cada dia, façamos, as nossas, escolhas, e, para não, alongar, eu trago, uma mensagem, de, Marca, por isso, através, da, psicografia, de, Divaldo Pereira Franco, que, começa assim, o título é, Momentos de Precisão, transitam, e passam, os momentos da vida, que dão origem, aos estados, de paz, e de afristão, em que o homem, se renova, na esperança, ou se entrega, ao sofrimento, e a dor, num momento de prece, Maria recebeu, a anunciação, da chegada do Messias, num momento de paz, na terra, Jesus nasceu, em simulares de Maria, para mudar os pontos, da história, num momento de confiança, Nicodemus, colocou, a entrevista, que lhe abriu, os horizontes infinitos, sobre a necessidade, de nascer de novo, num momento feliz, a mulher samaritana, trazou o diálogo, que lhe mudou, o poder da existência, num momento de piedade, o bom samaritano, tornou-se o símbolo, da solidariedade, e por excelência, num momento de fé, a mulher homoísta, libertou-se, do grave mal, que a martirizava, num momento, de irreflexão, um moço rico, perveu a oportunidade, de ganhar a jornada, num momento, de dor, a mulher adulta, encontrou, a piedade do mestre, e renovou-se, para avançar, vida fora, num momento, de inveja, alguns fariseus, tentaram, embaraçar o Senhor, e se confundiram, a si mesmos, num momento, de amor, Jesus libertou, o obsesso de gadara, que padecia, a cruel construção, de mentes, perturbadoras, num momento, de desequilíbrio, Judas, traiu-se, no Cristo, num momento, de fraqueza moral, Pedro, negou-la, no momento, de fuzilaridade, Pilatos, lavou as mãos, e perdeu, a maior bênção, da sua vida, num momento, histórico, mulheres, piedosas, atestaram, a grandeza, do amor, acompanhando, o sublime condenado, num momento, de loucura coletiva, os homens, crucificaram Jesus, num momento, de luz, o mestre, ressuscitou, e até este momento, é o caminho, a verdade, e a vida. E que é com essa reflexão, que eu finalizo, essa exposição, que primeiro, a gente se interroga, sempre, o que estamos fazendo, qual as consequências, da minha escolha, o que vai adivir, será por bem, ou para o mal, e que constroam, sim, um compromisso, com Jesus, quando nos dispomos, a seguir, de todo o coração. eu agradeço, a atenção de vocês, vou passar a palavra, agora, para a Marisa, nós vamos dar continuidade, a gente, um grande, eu agradeço, eu agradeço, pelas mensagens, unidas, que trouxe, imensas reflexões, sobre o nosso compromisso, com Jesus, lembrando, destacando, na fala da Marisa, que, o compromisso, com Jesus, não são os cristãos, não, a nossa doutrina espírita, nos afirma, nos traz o conhecimento, de que Jesus, é o governador espiritual, da terra, então, não se trata, de uma religião, se trata, de que Jesus, coordenando, todo, toda a humanidade, coordenando, toda a construção, do nosso planeta, coordenando, todas essas, essas, encarnações, encarnações, ele veio, deu testemunho, foi exemplo, né, trazendo, assim, aquela prova, né, de que Jesus, não porque Jesus, veio, testemunhar, de nós, então, Jesus disse, como a Marisa, que está dizendo, eu sou o caminho, da verdade, da vida, e ninguém, quem vai ao pai, senão, por mim, então, não se trata, eu vou seguir Jesus, eu vou ser religiosa, eu vou ser pastora, eu vou ser expositora espírita, não, não se trata, de movimentos religiosos, quando se diz, compromisso com Jesus, é compromisso, na nossa encarnação, que todos nós, acreditando ou não, sendo ateu, ou cristão, ou outra, todos nós temos esse compromisso, que é o compromisso com a vida, compromisso com a evolução, é o compromisso com o amor, então, todos nós, antes de encarnar, assumimos um compromisso, para essa encarnação, para sermos verdade, isso não foi bem destacado, e, então, vamos seguir, durante a sua, nos passos, nos dias, refletindo, sobre esse compromisso, um clamatório, sobre o sentido da nossa vida, e para que estamos aqui, a doutrina traz todas as respostas, por que eu e aqui, para que eu e aqui, nós vamos agora, a chão Citarameli, que nos conduza, uma prece, um passe, e vamos nos tornar, bem receptivos, para receber as bênçãos, que vem do alto, é o nosso passe, ele é, vem do plano espiritual, e todos recebem a ditação, agora. Agora, a todos, então, neste momento, convido a todos, para se engolirem, fechando os olhos, para nos conectarmos, com Jesus, com Deus, nosso Pai, nosso Criador, e agradecer, por mais este momento, em que adentramos, nesta casa, em busca de algo, e que tenhamos recebido, tudo aquilo, que tenhamos gostado, e te loucamos, Pai amado, que nos envolva, na Tua luz, no Teu amor, estendendo, essas benesses, aos nossos lares, que lá, os nossos familiares, também sejam envolvidos, amparados, fortalecidos, na fé, no amor, recuperando, a energia necessária, para o equilíbrio, orgânico e espiritual, e te rogamos, também, Pai amado, que possas, permitidas, equipes médicas, que ressentem, aquelas, que estão doentes, confortando, o que está acontecendo, então, conforme o Seu merecimento, tenho toda vontade, te loucamos, Pai, que possas, tocar os corações, dos nossos governantes, daqueles, que despegou em guerras, para que a Tua paz, se passe, nessa humanidade, de Deus, agradecemos a Jesus, por estar conosco, nos envolvendo, em amor, e paz, e que sejamos, nós, os instrumentos, das paz, e das ciências. Obrigado.